Mercado e Consumo, com a Iana Freitas. A Semana do Consumidor. A Iana Freitas vai falar sobre as ações que a gente deve ver a partir de agora. Toda semana deveria ser o consumidor, né, Iana? Bom dia pra você. Deveria, né, com certeza. Bom dia, Barão, bom dia Ivan, bom dia aos ouvintes do Band News Station. O Dia do Cliente foi comemorado ontem, 15 de setembro. É sempre considerado o Dia do Cliente. E aí eu tava pensando aqui, tem várias datas que às vezes se repetem. O Dia do Jornalista, por exemplo, eu não sei, por exemplo, qual que é hoje. Todo dia, Iana, todo dia. É, todo dia, é verdade. Nesse sentido, sim. Mas tem o Dia do Jornalista, do Repórter, do Radialista, tem um monte de data, né? E no caso do Consumidor tem também, porque tem o Dia do Cliente agora, 15 de setembro, e tem o Dia do Consumidor que é lá em 15 de março. O Dia do Consumidor em 15 de março, só pra situar a criação de cada um, tem a ver com o direito do consumidor. Agora, ele foi criado, tem a ver ali com a criação do Código de Defesa do Consumidor aqui no Brasil, tem a ver com a luta com os direitos do consumidor e tudo mais. O Dia do Cliente, que foi esse de ontem, e aí dá espaço pra semana do cliente, que é essa que a gente tá vivendo, ele tem um viés totalmente comercial. É outra pegada. Seis meses depois, mas com viés totalmente comercial. Ele foi criado mesmo, começou no Rio Grande do Sul e foi ampliado aí pro país inteiro, mas com esse foco de aumentar as vendas nesse período. Por quê? Essa é uma época que tradicionalmente as vendas estão mais baixas. A gente tá entre datas comemorativas, né? A última data comemorativa maior aí foi o Dia dos Pais, que é em agosto, né? E depois a gente tem aí, aí sim, depois de outubro especialmente, aí tem uma leva de grandes datas pro varejo, que é Dia das Crianças, Black Friday e Natal. Mas nesse período, entre eles, né? Tem essa brecha aí, então se criou esse tal do Dia do Cliente pra gente comemorar. E aí as empresas fazem, dão descontos, fazem promoções, fazem sorteios, dão cashback a mais, outros benefícios, enfim. E a ideia é fazer os consumidores ir às compras e otimizarem, aumentarem as vendas nesse período, né? Eu trouxe dados aqui que mostram que houve um aumento de reclamações. E reclamações, isso são dados do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que houve um aumento de reclamações de 20% nas reclamações registradas nos órgãos de defesa do consumidor, isso nos últimos anos. Então a gente mostra, aí esses dados mostram que o consumidor está mais atento, né? Ele vai, obviamente, aproveita promoções, é levado por promoções desse tipo, campanhas se interessam, mas ele também está mais atento, está reclamando mais. Tem mais possibilidades também, né? Rede social, sites, enfim. E as sanções, as penalidades, né? Que são previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, têm sido aplicadas com maior frequência também. Então são dois dados interessantes. O consumidor está afim de promoção? Sim. Datas como essas estimulam o consumo, muitas vezes, se for interessante, né? Se os descontos forem interessantes. Mas também está atento aos seus direitos, sabendo mais, então reclamando mais também, indo mais atrás. Por outro lado, as empresas estão sendo mais penalizadas. Penalizadas teve um aumento de 15% nas multas que são impostas às empresas que desrespeitam esses direitos. Ou seja, apesar de ser um mandato comercial, sim, temos também o que comemorar aí. Porque o cliente está mais atento, está de olho nas promoções, mas está de olho também nos direitos, cada vez mais. É fundamental, né? Afinal de contas, a gente está cansado, muitas vezes, de ser enganado, né? De ser passado para trás. E aparentemente, né, Iana, as empresas sacaram que a opinião do consumidor, o boca a boca, do produto bem feito, da entrega com qualidade, né? Pode fazer diferença para ela mesma, né? Total. E hoje o consumidor, como eu comentei, tem acesso a canais que ele não tinha, que ele não tinha acesso antes, né? Além de sites, como o próprio site do Procon, que hoje recebe reclamação online. Eu me lembro nos primórdios da Band News FM aí, que eu fazia reportagem sobre o direito do consumidor, as reclamações eram basicamente por telefone, né? E aí tinha aquela briga de como que era o melhor atendimento no saque, nunca deu muito certo, né? Atendimento em saque até hoje é meio mal equacionado, mal resolvido essa questão. Hoje o consumidor se expõe e expõe as marcas de maneira muito mais rápida nos sites, por exemplo, do Procon, do Reclame Aqui, enfim, e de outros órgãos de defesa do consumidor, mas principalmente nas redes sociais. Então as marcas passaram a ter aí pessoas, inclusive, né? Funcionários, além de robôs, em alguns casos, especializados, prontos para fazer esse atendimento aí do cliente quando ele tem o problema, para justamente mitigar possíveis ruídos aí que possam acontecer, ou falhas mesmo, né? Toda empresa está sujeita a falha também. Mas resolver esses problemas o mais rapidamente possível. Então é um avanço muito grande, né? Também para o cliente, facilitando muitas vezes com que ele vá atrás do direito dele aí e consiga que esses direitos sejam cumpridos. Ainda temos muito isso a percorrer, obviamente, né? Tem muita empresa ainda pisando na bola. Mas o cliente com certeza está mais ciente e consegue expor mais o seu descontentamento hoje. É isso aí. Semana do Cliente, a Ana Freitas contando das impressões das empresas, de possibilidades, quem sabe, de comprar um produtinho com desconto, vale a pena. A Ana, você volta na próxima segunda-feira conversando com a gente. Um grande beijo. Até lá.